Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Lier e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Agibank. Por que o Agibank não aumenta os limites? Por que vários clientes do Agibank tiveram seus limites reduzidos? É sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Bem gente, muitos inscritos do canal me perguntando por que o Agibank não aumenta os limites do cartão de crédito. Por que os limites que eu tinha foram reduzidos? Então eu quero esclarecer alguns pontos do que pode ter acontecido com vocês, como aconteceu comigo referente ao cartão Pan-Americano, que é parecido com o que vem acontecendo com todos através do Agibank. Então deixa eu explicar para vocês primeiro passo a passo o que aconteceu e depois a gente vai falar do Agibank. Quando o Pan-Americano lançou os cartões de crédito, Visa, Master, eu adquiri o cartão Internacional Gold Platinum. Aí o limite do cartão Platinum era R$2.500. Um mês depois que eu desbloqueei o cartão, não usei o cartão, de repente o limite vem para R$300. De R$2.500 para R$300. A anuidade, como eu falei para vocês, beirando os R$500. É impossível você ter um cartão, um limite de R$300, e pagar uma anuidade de R$500. R$50 e poucos por mês. Aí liguei e cancelei o cartão do Pan-Americano. Como eu fiz o vídeo, milhares de inscritos falaram a mesma coisa. E aí nós descobrimos que eles estavam fazendo isso com quase todos os clientes. Para quê? Para ganhar a receita na anuidade do cartão, diminuindo o limite do cliente, eles conseguem jogar o seu limite para outros clientes. Então pega R$2.500, vamos supor que ele colocava R$500 para cada um, ele colocaria meus R$2.500 para cinco clientes. Não deixava para um cliente só. Então cinco de R$500, cinco clientes ganharia R$500 de limite. O que o Agibank vem fazendo é parecido com isso. O Agibank deu R$1.000 de limite para cada cliente. De repente a pessoa vai desbloquear o cartão, o limite é reduzido para R$500. Aí vocês me perguntam, por quê? Se você ligar lá, vão falar que passou por uma análise de crédito, por uma segunda análise de crédito. Se você perguntar para a central, vão te falar que é uma segunda análise de crédito. Aí você se pergunta, eu não tenho nome sujo, não tenho restrição de crédito, meu score está ótimo no Serasa e em Boa Vista. Eu não tenho pedido de cartões em vários lugares. Eu só solicitei o Agibank e mesmo assim esse cartão é reduzido para R$500. Por quê? Porque ele pega o seu limite de R$1.000, divide por dois, joga R$500 para você, R$500 para o outro cliente. A anuidade agora é R$4,90 por mês em 12 parcelas. E se você não atingir R$500 por mês em compras, você irá pagar R$4,90 por mês. O que realmente é uma anuidade baixa para um cartão bom que é internacional? Mesmo assim, tem anuidade de R$4,90. E aí o Agibank ganha na anuidade de R$4,90, mais a transação do cartão que você utilizou no POS ou nas TEFs eletrônicas. E por que não aumenta o limite? Um depende do outro. Se eles estão tirando o limite dos clientes que têm R$1.000 e baixando para R$500, para outros R$300, então de R$1.000 baixou para R$300, eles jogam para três clientes R$300, R$300, R$300. Se eles estão colocando só R$50, como eu já vi casos, de R$50 no cartão, foi colocado R$50 no cartão, então vocês imaginam como que essa pessoa vai conseguir gastar R$500 por mês se ela só tem R$50. Como que ela vai gastar R$500 por mês se só tem R$300? Então obriga que você paga os R$4,90 por mês. E também a transação, quando você for fazer nas maquininhas, eles vão ganhar uma receita por isso também. Quanto mais clientes com cartões, melhor para o banco Agibank. Então o limite não aumenta devido a isso que eu falei referente à redução de limite e para ter uma receita maior. Agora, vamos entender que o cliente não gaste R$500 por mês e que ele vai pagar anual R$58,80, que seria anuidade de 12 meses de R$4,90. É pouca anuidade? É pouco, é uma das menores anuidades de um cartão internacional aqui no mercado. É um banco cobrando apenas R$58,80 de uma anuidade de um cartão internacional. Ótimo. Se você pegar outros cartões internacionais que é cobrado anuidade, passa disso. Agora, tem cartão internacional que não cobra nada. Que é o caso do Credit Card Internacional, do cartão MeuPag, do cartão Nubank, do Digio, do Banco do Brasil, se você gastar R$100 por mês, do Santander Free, se você gastar R$100 por mês, do Santander Play, se você gastar R$50 por mês. Então, tem outros cartões que também não cobram anuidade e a anuidade é zero. Mas, quem não consegue aqueles cartões, ele também não deixa de ser um bom cartão. Porém, se atente às tarifas, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, para abrir a conta é isento, tá certo? Saque de conta nos caixas 24 horas, você tem direito a 4 saques, tá? Nos caixas 24 horas. E os extras, passou de 4 saques, você vai pagar R$6,49. Saque nas lotéricas, 2 saques é gratuitos. Após os dois saques, R$3,99. TED para outros bancos, 4 TEDs. Após o quarto TED, R$1,90. Transferência entre as de bank, ilimitado e é isento a qualquer momento. Boletos emitidos, é 4 boletos e os extras também são isentos. Anuidade do cartão, R$4,99. A primeira anuidade é isenta e as demais R$4,99 em 12 parcelas. Se você solicitar o cartão em pontos de atendimento, nas filiais, você vai pagar R$12,99. Então, pelo aplicativo, R$4,99 e no ponto de atendimento, R$12,99. Segundo a via do cartão de crédito, R$9,90. Cartão de crédito, isento. Então, gente, por que o limite não é alterado? Por causa dessa regra que eles estão utilizando, como foi feito com o Banco Pan-Americano. Não tenha dúvida do que eu estou falando, porque também tem o Agibank. Comigo aconteceu a mesma coisa. Lógico, se você levar o salário para lá, conta o salário, a portabilidade, você fica isento das anuidades. Se você colocar R$5.000 nos investimentos do Agibank, também fica isento da anuidade. Mas para isso, você tem que utilizar essas regras que eles estão estipulando aí. Para você ficar livre da anuidade, tem que levar a portabilidade de salário ou R$5.000 de investimento. Para eles lá, ou gastar R$500 por mês. Mas se a pessoa não tem R$500 por mês, vai pagar a anuidade. Se a pessoa não tem R$5.000, vai pagar a anuidade. Se a pessoa não levar a portabilidade, vai pagar a anuidade. Eu não vejo realmente outro motivo que eles estejam fazendo, a não ser este que eu estou falando, que é para aumentar a sua receita, fazendo dessa forma como o Banco Pan-Americano fez também. Espero ter conseguido esclarecer para vocês o motivo por que não aumenta o limite e por que reduziu o limite do cartão. E vamos ver se agora, no comentário embaixo do vídeo, eles observam. Eu vou mandar um e-mail para a assessoria de imprensa para ver se eles tomam uma nota referente ao assunto. Espero ter conseguido esclarecer para vocês. Vamos para os abraços, então. Gente, como eu tinha uma falha no vídeo anterior, mandando um abraço para Fortaleza, eu falei Bahia e Fortaleza é no Ceará, então me desculpe referente a essa falha minha, porque eu estava mandando um abraço para Bahia e Bahia veio na minha palavra aqui, junto com as minhas palavras, e aí cometi esse gap. Me desculpe referente a Fortaleza-Ceará. Na verdade, um grande abraço para todos vocês aí. Agora sim, um abraço a todos os meus amigos baianos que estão ligadinhos no canal. Um grande abraço a todos vocês. A galera do interior de São Paulo, Franca, Franca ligado em nosso canal também. Um grande abraço a todos vocês. O pessoal de Barretos e o pessoal aí de Terra Roxa, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.